Olá! Bem-vindos a mais uma aula da Kena Academy Brasil. Hoje, vamos estudar duas estruturas importantes do nosso corpo, o pâncreas e o fígado. O pâncreas é uma glândula de aproximadamente 15 cm e faz parte do sistema digestivo e endócrino dos seres humanos. Ele se localiza atrás do estômago, entre o duodeno e o baço. Ele é classificado como uma glândula mista, por possuir tanto uma porção exócrina, lançando suas secreções na superfície do corpo ou nos órgãos, quanto uma porção endócrina, onde a secreção é liberada na corrente sanguínea. A seguir, vou explicar exatamente cada uma dessas funções. Na sua função exócrina, o pâncreas produz o suco pancreático, que ajuda no processo digestivo, pois possuem enzimas digestivas, e essas enzimas vão quebrar as moléculas de gordura, proteína e carboidrato para serem absorvidas pelo organismo. Já a função endócrina, do pâncreas, corresponde à sua capacidade de produzir insulina e glucagon, que são dois hormônios que garantem níveis adequados de açúcar no sangue. Esses hormônios são produzidos nas ilhotas de Langerhans, um grupo de células que possuem formato de esfera. Agora, vamos estudar outra estrutura importante, o fígado. Este órgão também atua como glândula mista. Ele é a maior glândula do corpo humano. Apesar das diversas funções do fígado, uma das principais e mais conhecidas é a formação e secreção da bile, uma substância formada principalmente por ácidos biliares, fosfolipídios, colesterol, sais inorgânicos e bilirrubina, uma substância amarelada que dá a cor da bile e é resultado da destruição de hemácias. A bile atua na mistura das gorduras, que ajuda na digestão e absorção dos lipídios. Depois que a bile é produzida no fígado, ela é armazenada na vesícula biliar. E eu vou mostrar para você fazendo esse contorno em amarelo. A vesícula biliar fica abaixo do fígado e tem essa função de armazenamento da bile. Assim que a bile é armazenada na vesícula biliar, ela se torna mais concentrada do que quando sai do fígado. E isso aumenta a potência de digestão dela. Na bile, são eliminadas principalmente toxinas, substâncias presentes em drogas e a bilirrubina. Esse processo é conhecido como detoxificação hepática. Além de secreção da bile, o fígado desempenha muitas funções importantes no nosso organismo. Algumas delas são armazenamento e liberação de glicose, metabolismo dos lipídios, metabolismo das proteínas, síntese da maior das proteínas do plasma, entre outras. Além dessas funções citadas anteriormente, o fígado atua também no armazenamento de vitaminas e minerais. Ele armazena vitaminas como A, B12, D, E e K. Além de minerais como o ferro e o cobre. Este órgão participa também da regulação do volume sanguíneo. Possui importante ação antitóxica contra substâncias nocivas ao organismo, como o álcool, a cafeína e gorduras. Produz também fibrinogênio e protrombina, duas substâncias fundamentais para a coagulação normal do sangue. Bom, eu espero que não tenha restado nenhuma dúvida. Até a próxima!